Pianapos aí, falou o Cebozo, falou o Cebozinho É o Cebozinho, o Cebozo, o Cabeça, então O Juninho aí Representando o negócio de Lagoa Formosa Falou o Juninho, o Juninho pequeno Homem da mula Junta com o Cabeça e o de maior Só Deus pra dar conta Olha a Jolinha por ali também O povo da Jolivã O homem que tá no negócio de Costeleixo ali, o mar Agora é 290, hein, migão 390 ali com o negócio de Franjolinha 25, 390 Aí sabe a marca desse bicho, hein, Franjolinha Cê tá doido Se eu não fosse fosse 290 Eu não conseguia carregar o Franjolinha Falou Isaac O homem da Serra da Lupa Foi carregar na Barrolândia Ali na Serra da Lupa Quase não sai, hein Um abraço pra galera que faz isso aí Negócio de Transamazônica, hein Hoje ela é aí, rapaziada, migão Transamazônica Mais uma pra recordar então E o Justino, abraço do Justino aí E o Zé Carlos, hein Galera tribo do PEC em Aliança Só o Esgro vem do Justino Segura, Catatau O homem que era da 3A Agora tá puxando arroz, hein Vai ver A papinha do japonês Lurindo, Lurindo, Lurindo Lurindo, 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 Lurindo Um abraço aí ao Flecha aí, hein Falou Flecha, falou Pajé Paulinho, Pajé, hein Galera do GTDF, migão GTDF Brasil, Distrito Federal Aí o Laios O homem de Tailândia, hein O passarinho também aí O homem do Rio Grande do Sul Falou Pinóquio O caminhão do Pinóquio Parece que é a espiola nova, hein Uma banda vermelha e uma branca Ih Olha esse meu patinho, pato rouco aí Galera de Castanhão, hein Cidade Modelo Mais uma versão de Bings DJ DJ Park, 8ª região, Estado Tocadins RESTAURANTE FAZENDINHA RESTAURANTE FAZENDINHA E o Marquito, tá sumindo o Marquito Povo de Veramobos, hein O homem do Marquito Deu luminoso de presente pro DJ E sumiu o Marquito Onde tá esse povo E o Rafinha Aguentou o Iveco Pegou o Caminhão dele de volta, hein O Rafinha falou assim Vou voltar pra Volkswagen A Volkswagen Bom abraço também nosso amigo faraó de Anápolis Fazendo 38 aninhos hoje Falou do faraó Muitos anos de vida amigão Com certeza muitos anos de basquete estão aí O que representa a novena parte aí Anápolis Muitos anos de vida amigão Mais um CDzão que com certeza aí Galera vai curtir rodar nas madrugadas Curtir no som do Didi Fago então Mais um CD na coleção amigão Mês que vem com certeza sai mais um aí O GPS 153 O Adonisou é mais um O que é que se lembra? DJ Fagner Mais um CD Projetado aí Pra galera dos olhos Rio Pernalonga de Santana do Araguaia Marabalho Marabalho Pernalonga da Amazô O abraço O abraço também Nossa amiga O pressão aí Galera de Curvelo Ovo que puxa O negócio de Suco do pica-pau Torrada amigão Falou pressão Galera de Curvelo Ó o abraço também A Sabrina hein Galera de Redenção amigão Atenção a Brasília O procedimento Falou Sabrina hein E o Subuli Os de Miracema hein Abraço mandiocão aí Galera que puxa o suco da confusão para a Guaína Falou mandiocão E o Tigão Mais um de Anapos aí Com certeza é fã do DJ Esplodigão É igual de Zé Carlos também hein O homem da J.C. Freire Diz que mudou de endereço Vai ver Abraço e tal O Vaca Magra Rapaziada hein Anapos e Rogerinho Tá sumindo O Gil ali Rapaziada Nunca mais fui vendo hein Falou Rogerinho Falou Gil Abraço aí ali também, o doidão ali de Anápolis, o outro doidão ali de Sorocaba, mas foi perdendo, mas com certeza está em um bom lugar, o doidão, um abraço do Miriam e do Tiano, e de toda a galera que conheceu o doidão, o doidão ali. Música